Notícia de última hora. O cantor Dudu Nobre foi roubado hoje no centro. Eu estou aqui ao vivo com ele. Como foi o crime? Horrível. Esses caras não respeitam mais ninguém. Conseguiu identificar os criminosos? Eram muitos e acontecem todos os dias. Na Zona Sul, na Baixada, em todo lugar. E o que eles levaram? Milhares de reais em direitos autorais. Comercializar produto piata é roubar o artista. Denuncie. Diz que pirataria dá alerje. 0800-282-6582. Alerje. Aqui você tem poder.